O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão combichando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão combichando pra ligar Final 1504 pra falar Sei que sabe, amor Se a gente fica junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Amém Que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Amém Que sabe, amor